Música Eu tô muito nervoso Tá do lado desse cara aqui é extremamente importante Porque ele é uma referência pra mim Então já começa assim Eu quero agradecer a todo mundo da PTR Todos os membros da PTR A minha companhia maravilhosa, a minha família Que é a Barca dos Corações Partidos Eles me impulsionam, me transformam no artista que eu sou Graças a eles, hoje eu encontrei Uma linguagem e me descubro cada dia mais Por causa dessa família A Sarau, a Andréia A toda a Sarau, a Andréia Alves Queria Enfim Nem sei mais o que dizer Só que eu tô muito feliz Muito feliz de receber esse prêmio Eu sou um garoto da Praça Seca De Jacarepaguá Eu assisti minha primeira peça de teatro Aos 19 anos E lá não tinha muito teatro Acho que até hoje Não tem muitos teatros por perto E assim como eu Acho que muitos jovens precisam descobrir Que eles têm alguma coisa importante pra dizer Que eles fazem parte De um quebra-cabeça Que é o mundo E se eles não fizerem o que fazem de melhor Vai ficar alguma coisa faltando E normalmente quando a gente viaja Pra vários lugares do país Fazendo as nossas peças Muitos desses jovens Eu encontro, olho nos olhos E reconheço neles Tem uma identificação enorme Em tempos de tanta polarização Eu acho que Que a gente precisa Ir pra dentro Descobrir Cada vez mais quem nós somos Em direção à nossa arte E se colocar a serviço E ter como referência mestres Como a Miradade Que está aqui Como esse amigo Que está aqui Do meu lado Enfim Como muitos de vocês Que eu vi aqui na plateia hoje É isso Eu não sei mais o que dizer Deixa eu passar a palavra Para o Cláudio Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado A Universo Uau Dedé Cara 32 anos de profissão 70 espetáculos de teatro Primeira indicação Primeiro prêmio Vem pelas tuas mãos Obrigado Obrigado Dedé Pela tua fidelidade Pela tua parceria de sempre Obrigado Obrigado pela oportunidade Você que é um espírito agregador De ter juntado Essas dez Essas onze pessoas Com mais três agregados Que substituíram esse elenco É um elenco dos sonhos Uma gente amada e querida É Estar em cena Com essa gente Que é parte da história Do teatro do Rio de Janeiro É de um orgulho muito grande É Obrigado a Maria E a André Por me confiarem também Mais um emprego Mais um trabalho Por me Me darem trabalho Muito obrigado Isso é muito importante Nesses tempos Eu estou felizaço Estou felizaço De estar nesse palco Com Renata Sorrá Eu estou felizaço De estar ganhando esse prêmio No dia que meu mestre Amado e querido Está sendo homenageado Tudo que eu tenho Se esse prêmio hoje Está na minha mão Muito desse valor Vem por conta Das mãos dele Ele me ensinou A cidadania Me ensinou O sentido de ser ator O sentido desse ofício No mundo O que é estar O que é ser ator E eu lembro que A gente fez uma entrega De prêmio em 1995 E uma das coisas que o Amir Dizia na abertura Desse evento Era Renato estava com a gente Lá no Canecão Uma das primeiras coisas Que ele dizia Era assim Premiados somos todos nós Por acordarmos todos os dias Para viver dessa arte Desse ofício A profissão mais linda do mundo É essa aqui É isso É isso Eu sou Eu sou bastante arredio Com essa coisa de prêmio Porque eu acho que o nosso trabalho Não é um trabalho Que possa ser dimensionado É muito difícil comparar O meu trabalho Com o trabalho do Fabinho No Alto do Reino do Sol Ou do Mário Ou de todos vocês Ou de cada um de nós aqui Na arte não se É difícil mensurar isso Mas como esse prêmio também É um prêmio Criado pela categoria Por gente que faz teatro também Eu me sinto feliz de estar aqui Mas repito também As palavras que o Amir dizia Também nessa entrega de prêmio Que é o seguinte Só faz sentido para mim Se todo mundo De alguma maneira Se sentir também contemplado por ele Então eu recebo De todo coração Agradeço aos jurados Agradeço ao APTR Mas gostaria muito Que todos vocês Se sentissem premiados Junto comigo Eu só queria dizer Que Só mais uma última coisa Que Renato Somos eu e você aqui E o Duda também Porque esse trio de palhaços Que a gente está formando Está me transformando Me deixando muito feliz Muito obrigado Esse prêmio é seu Então Obrigado Obrigado E aí